Sexo tântrico é mais um, de novo, eu não sei, eu não fiz, aprofundei, mas é mais, pra mim, como eu aplico, mais como um conceito de não ter pressa, de meter, sabe, essas coisas? Ah, então evoluiu você, né? Então, assim, de não ter pressa, de aproveitar o momento de estar aqui, fica aqui um tempo, brinca aí, no joelho. O joelho tem coisa, tem terminação nervosa, imagino eu, é gostoso, calma, fica fazendo. Não é porque tá gostoso naquele ponto que você tá tocando que você tem que fazer mais forte, não.